O 14º Inter-Eclesial das Comunidades Eclesiais de Base Um evento importante porque ele tem a presença de bispos, de padres, religiosos, religiosas e leigos e leigas do Brasil todo Praticamente todas as dioceses do Brasil vão estar presentes neste evento que vai acontecer na cidade de Londrina, lá no Paraná Será uma oportunidade de estar refletindo principalmente sobre a questão das comunidades eclesiais de base no mundo urbano Então o tema central seria refletir sobre a pastoral na cidade e principalmente como as séries, as comunidades eclesiais de base podem atuar dentro da cidade já que grande parte, mais de 80% da população da cidade, aliás, da população está hoje na cidade Então a gente encontra você nos acompanhando, a gente vai estar presente um grupo aqui de Uberaba estará presente e eu também vou estar participando deste encontro, representando o nosso regional